O acidente aconteceu por volta de uma e meia da manhã, são imagens feitas pelo jornalista Pericles Mendel por celular, por isso elas estão escuras, mas você percebe a movimentação de carros do corpo de bombeiros e também de ambulâncias, já que no momento do desabamento de parte da obra do shopping Rio Poti, havia 16 operários na obra, eles estavam de plantão trabalhando, um deles ficou ferido e foi encaminhado para o hospital de urgência de Teresina com ferimentos. Aí a movimentação durante toda a madrugada, neste acidente que aconteceu por volta de uma e meia da manhã, ainda não se sabem as causas do desabamento, vizinhos que moram ali nas proximidades do shopping Rio Poti ficaram assustados com o barulho feito pelo desabamento da obra, imaginavam que era um avião caindo, outros temiam pela construção também de outros prédios vizinhos, mas está aí imagens feitas ainda durante a madrugada do desabamento de parte da obra do shopping Rio Poti. Segundo a avaliação preliminar do Corpo de Bombeiros, 70% da obra caiu. Agora nós vamos ao vivo ao local, a repórter Gorete Santos já está posicionada lá no local, aí já são imagens de hoje de manhã. Gorete, é com você, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos que acompanham a notícia da manhã. A imagem que a gente percebe, principalmente de quem está aqui bem próximo, é assustadora. Praticamente, você falou aí do Corpo de Bombeiros, 70% da obra veio abaixo e a gente continua a ver, Nádia, algumas estruturas caindo. Agora há pouco mesmo, estávamos aqui e parte da estrutura de um prédio que tem aqui ao lado, mostra aí Chico, por favor, aquele prédio lá, estava caindo algumas estruturas. Nós tivemos informações de alguns operários que chegaram aqui, eles não podem conceder entrevista, mas nos deram algumas informações, estão trabalhando aqui na obra aproximadamente 620 operários, isso durante o dia. À noite fica cerca de 150, estavam aqui no local, mas nessa parte que desabou, havia esse número que você colocou antes, cerca de 16, um ficou ferido, mas foi socorrido por pessoas que se aproximaram e também pelos operários que estavam aqui no momento, o Corpo de Bombeiros chegou em seguida e a informação que a gente tem é que ele passa bem. Toda essa estrutura que desabou, chama-se Asa Norte, segundo os operários, o empreendimento tinha um formato semelhante ao de um avião e aqui tudo seria espaço de lojas, do shopping, que deveria ser inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. O momento é de tensão, todo mundo olha aqui, está recido, sem acreditar no direito no que aconteceu, o local foi completamente interditado, ninguém tem acesso, apenas um funcionário lá do lado de dentro, que observa no momento e a gente aguarda a chegada aqui de funcionários da empresa que possam conversar com o Mosco, dar alguma informação do que poderia ter provocado isso, todo esse desabamento e também o que deve ser feito a partir de agora, a gente acredita que lojistas também possam vir por aqui. Como você falava, algumas pessoas que moram aqui próximo presenciaram, ouviram um barulho assustador durante a madrugada, semelhante a turbina de um avião, acabaram descendo, abrindo as janelas, descendo do prédio para checar o que havia acontecido e ajudaram também a socorrer esse operário que ficou ferido, Nádia, e que passa bem. Felizmente a gente volta a qualquer instante, Notícia da Manhã, com mais informações. Ok, eu quero que as imagens fiquem aí no vídeo dos nossos telespectadores, para que a gente possa ver, inclusive, agora bem de perto, o estrago provocado por esse desabamento. Nós estamos por telefone com o Tenente Antônio Costa, do Corpo de Bombeiros, que comandou essa operação durante a madrugada. Tenente Antônio Costa, bom dia. Bom dia. Tenente, o Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente para atender a esta ocorrência e a gente vê que o cenário é de praticamente completa destruição da obra. O que foi que o senhor e sua equipe encontraram na madrugada de hoje, durante esse desabamento, Tenente? Eu não entendi a pergunta. Como foi o cenário que o senhor encontrou quando o senhor chegou no momento do desabamento na obra do Shopping Rio Poti? Nós chegamos no local, a gente foi solicitado por volta de uma hora, nós se deslocamos, eu levei o trem de socorro do Corpo de Bombeiros, resultado de salvamento, duas guarnições de incêndio no local. E o cenário que eu encontrei foi a construção quase totalmente desabada, vamos dizer, de uns 70% ou mais, estava quase toda desabada a construção, né? Aí nós fomos recebidos por dois funcionários da empresa Acavalcante, o senhor Jamiro Torres, que nos presteu informações, receitas, do contingente de pessoas, de homens que estão trabalhando na obra naquele período da noite. Ele afirmou que seriam um total de 16 pessoas, entre elas só teve uma vítima, é o senhor Daniel da Silva Ramos, Daniel da Silva Ramos, que ele sofreu uma lesão na perna direita e outra na esquerda. Ele foi conduzido pelo resgate do Corpo de Bombeiros, resgatado dos escombros e conduzido pelo resgate nosso para o HUT. Tenente, nós... Onde ficou aguardando atendimento, né? Tenente, por favor, nós temos informações ainda, pelo que o senhor viu da obra, há risco de novos desabamentos? Se há risco? Sim. Não, a isso aí eu não posso prestar essa informação, porque eu não, vamos dizer assim, eu não sou engenheiro, eu não tenho o que é... Como é lhe dar a resposta dessa pergunta, está certo? Ok. Eu só lhe presto informações daquilo que eu tenho conhecimento. Foi o trabalho que eu fiz, juntamente com as minhas equipes, e é o que eu posso falar, é isso mesmo, está aí. Ok, Tenente. O resto do prédio vai se desabar, eu não sei. Ok. Sem informações. Eu queria agradecer a sua participação, Tenente Antônio Costa, do Corpo de Bombeiros, que comandou a operação durante a madrugada. Muito obrigada, Tenente, um bom dia para o senhor. E a gente fica também esperando algum posicionamento da empresa responsável pela obra, a Saca Valcante, que estava construindo esse shopping ali na Avenida Marechal Castelo.